Música Estamos ao vivo com imagens do Palácio do Planalto em Brasília. O presidente em exercício, Dias Toffoli, cumprimenta jornalistas que aguardam para o início de uma cerimônia, neste momento, que deve tratar da assinatura de uma medida provisória. Medida esta que se refere à reabertura do prazo de migração do servidor público para o regime de previdência complementar. Vamos acompanhar. Presidente, eu queria uma explicação hoje sobre a MP que o senhor assinou sobre o FUNPRESP. Só para tirar uma dúvida, em junho o STF julgou essa matéria e naquela ocasião o senhor foi contra a extensão de prazo. Hoje a MP é justamente na direção da prorrogação de prazo. Eu sei que são coisas diferentes, âmbitos diferentes, mas para o público comum não dá para entender um pouco de conflito da decisão de lá e de cá. E aí, aproveitando, não é usual os presidentes em exercício, a gente teve esse ano a ministra Carmen Lúcia por quatro vezes aqui, assinar muitos atos. E ontem o senhor falou que alguns desses atos tinham sido conversados com o presidente Michel Temer. Como é que foi a seleção desses atos durante esses dois dias que o senhor assinou? O senhor pediu, o presidente que sugeriu, ou como é que foi essa escolha dos atos durante a sua presidência? Obrigada. A primeira pergunta é muito importante, porque a questão relativa à opção dos servidores públicos, sejam eles do executivo, do legislativo ou do judiciário, de optarem de abrir mão da previdência pública e irem para um fundo de previdência complementar, no qual se submetem ao teto, que é o mesmo teto da previdência privada, é extremamente relevante para desonerar a previdência pública brasileira e o orçamento brasileiro. Só que, o que ocorre? O prazo dessa opção se encerrou e muitas pessoas ainda estavam avaliando as vantagens ou não de optar por este fundo de previdência privada, abrindo mão da previdência pública. Quando o tema foi levado ao Supremo, o Supremo não poderia dar uma decisão aditiva. Aditiva em que sentido? O Supremo não pode prorrogar o prazo, só a lei. E é por isso que editamos essa medida provisória. Ou seja, essa medida provisória que hoje editamos vai no sentido de desonerar o orçamento público em relação à previdência e os servidores públicos terem um prazo maior para optarem por um fundo de previdência complementar. Então, é extremamente positivo, tanto para o Estado quanto para os servidores optarem. Em relação à segunda pergunta, relativa aos atos assinados, eu diria que eu estive aqui na subchefia para assuntos jurídicos de 2003 a 2005 e tenho grandes amigos aqui e evidentemente que nós tivemos a oportunidade de conversar e dialogar. Porque eu sempre digo o seguinte, a função de chefe de poder, de chefe de liderança é dialogar. Então, dialoguei. Dialoguei aqui com o presidente Michel Temer a respeito de atos que neste período pudessem marcar a minha interinidade. E tenho aqui muitos amigos, amigos na subchefia para assuntos jurídicos, o ministro dos Direitos Humanos, o doutor Gustavo Rocha, que também é o subchefe para assuntos jurídicos, separou alguns projetos de lei, todos eles conversados e dialogados e que, por isso, agradecer ao presidente Michel Temer a oportunidade de marcar essa interinidade com atos muito positivos. em defesa da mulher, em defesa da infância, da juventude, em defesa da paternidade, no que diz respeito à prorrogação do prazo de licença da paternidade para os militares, equalizando o prazo de 20 dias entre todos, trabalhadores privados, servidores civis e militares. Então, tive essa grata oportunidade de ter participado deste momento de dois dias no exercício da presidência, com toda a responsabilidade e seriedade necessária, mas com todo o apoio que é necessário também. Boa tarde, presidente. Cristina Lemos, da TV Record. Eu gostaria de lhe fazer uma consulta relativa à pauta do STF, um tema que vai agora ser urgente, cuja decisão será urgente. A questão dos títulos de eleitor cancelados. O TSE já apresentou resposta ao ministro Roberto Barroso, e há uma expectativa de que o tema seja pautado para a sessão de amanhã, quarta-feira. Eu lhe pergunto se está em mente, se o senhor tem em mente pautar essa questão, a ação protocolada pelo PSB. Essa é a primeira questão. A segunda, o presidente Michel Temer declarou hoje que fará uma transição tranquila, civilizada, remeteu, inclusive, a documentos, cadernos preparados para o próximo governante e informações que ele resgatará nos estados, etc. O senhor estará na presidência do STF num momento muito delicado, que será o momento da transição deste governo para o próximo, diante da polarização que nós temos nessas eleições. Como é que o senhor vislumbra essa transição? O senhor acha que será possível uma transição realmente civilizada? Bom, em primeiro lugar, a questão relativa aos cancelamentos de títulos eleitorais em razão da biometria já está na pauta do Supremo e amanhã, ou seja, no momento do julgamento, o Supremo deliberará sobre isso. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, está em pauta no pleno do Supremo Tribunal Federal. Em relação à questão relativa à transição democrática, eu penso que o Brasil já está numa dimensão de democracia. Trinta anos da Constituição de 1988, que vamos comemorar agora no dia 5 de outubro. Inclusive, faremos no dia 4 de outubro uma sessão solene no Supremo Tribunal Federal para marcar essa data. e todos estão convidados para irem a essa solenidade lá no Supremo Tribunal Federal, que é extremamente relevante, que é nós termos, claro, que numa democracia, a pluralidade, a diversidade é da essência da democracia. Não existe essa ideia de que há polarizações. polarizações são visões de mundo em que a maioria decide. E, uma vez decidido, o que há a fazer? Respeitar a decisão da maioria. Dentro da Constituição, dentro da lei, é isso que nós temos que fazer. Respeitar a vontade popular, respeitar a vontade do leitor. Eu tenho certeza que o presidente Michel Temer, como professor de direito constitucional que é, como uma pessoa que, por três vezes, foi presidente da Câmara dos Deputados e conhece o parlamento, sabe muito bem a importância desse período de transição democrática. E, seja quem for o eleito, nós devemos respeitar a vontade popular. Presidente, Marcelo, da Agência Brasil. A minha pergunta vai muito nessa linha. Eu quero explorar um pouco mais isso. Eu quero a sua opinião como presidente da República Interina e também como ministro do STF, como presidente do STF. A última pesquisa tem verificado, de fato, essa polarização. A sociedade está cada vez mais dividida entre A e B. E a minha pergunta é, o que o senhor acha que pode acontecer depois das eleições, seja lá quem for eleito, se isso não pode acabar crescendo, aumentando esse sentimento de um presidente governa para um lado, mas um governa para o outro? E o que o STF pode, qual vai ser o papel do STF nesse processo para arrefecer mesmo os ânimos, seja lá de quem for? Olha, a questão relativa à polarização é da disputa eleitoral. Eu vejo isso com naturalidade. São visões que se colocam para o eleitor escolher qual é aquele projeto, aquela visão de Brasil ou de nação que seja a melhor para todos nós. E a maioria acaba decidindo a respeito de quem vai ser o eleito. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer o seguinte, o voto popular e a democracia é o melhor caminho para se fazer uma grande nação. Uma grande nação se faz acreditando nos desafios. O desafio do processo eleitoral é um desafio gigante, porque realmente você não sabe quem vai vir a ser o eleito. E aquele que for eleito e uma vez eleito, ele tem que dialogar com todos. Não tem outra situação possível. Aquele que vier a ser ungido pelas urnas, ele vai ter que dialogar, seja com o Congresso Nacional, seja com o Poder Judiciário, seja com os sistemas de controle, seja com a sociedade organizada, desde a sociedade relativamente aos trabalhadores, aos empresários, e com a imprensa e com a comunidade internacional. Nós estamos falando de uma nação que é a quarta maior democracia do mundo. Nós temos 147 milhões de eleitores, 210 milhões de habitantes. É um país muito complexo, não é um país fácil. É realmente uma atividade de governança que necessita do diálogo. Nós temos diferenças sociais, nós temos diferenças regionais, diferenças ideológicas. Seja quem for o presidente da república que vier a ser eleito pelo batismo das urnas, ele saberá ser crismado na pluralidade. O papel do STF é sempre garantir a Constituição e a lei. E este papel nós iremos continuar cumprindo. Vejam, nós passamos quatro anos, quatro anos em que passamos por um impeachment de uma presidente da república. Duas denúncias em relação ao presidente da república que substituiu a presidente que sofreu impeachment. Nós passamos por processos em que um presidente da Câmara dos Deputados acabou sendo caçado pelos seus próprios pares no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com uma série de investigações e as instituições funcionando. Ou seja, todas essas questões foram levadas ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal teve toda a competência, o Supremo Tribunal Federal teve toda a responsabilidade, mesmo diante da sua pluralidade, de ser o árbitro destas grandes questões da nação brasileira, que não foram poucas. Gente, sou eu, Romualdo. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Tudo bem com o senhor? Eu queria uma pergunta pessoal. Eu sei que o senhor já foi assessor aqui do Palácio do Planalto e hoje sobe a rampa como presidente da república. Como é que o senhor se sentiu? E a outra questão é, um certo candidato a vice insinuou que é possível fazer mudança na Constituição Federal sem passar pelo Congresso Nacional. Tem espaço para esse tipo de aventura, presidente? Romualdo, em relação à pergunta pessoal, que você me conhece há tanto tempo e atender às rádios é sempre uma alegria. Eu sei que sempre foi um trabalhador das rádios do Brasil. É realmente uma alegria voltar aqui ao Palácio, eu que fui servidor aqui e, nesses dois dias, como presidente em exercício. E só encontrei amigos, só encontrei pessoas alegres e felizes e contentes com a nossa presença. Porque eu penso que o que marca o nosso trabalho é a nossa humanidade, é o nosso desafio de nos doar ao outro e ao próximo. E você me conhece já há muito tempo, desde a época que eu vim aqui, quando eu era subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil em 2003. Então, é um lado que dá um frio na barriga, não vou mentir, mas, por outro lado, há uma emoção muito grande. Em relação a questões colocadas relativas ao debate eleitoral, eu penso, e vou me desculpar, que não cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal comentar declarações específicas. Eu posso até dar declarações gerais, mas não vou comentar declarações específicas deste ou daquele candidato. Então, eu vou me pedir desculpa para não responder especificamente a essa segunda pergunta sua. Muito obrigado. Presidente, só uma última pergunta. Você disse em 2014 que não teria um terceiro turno, quando você presidiu o TSE. Com essa polarização, questionamento da validade das urnas, não pode o Supremo novamente ser chamado a responder e tentar pacificar uma discussão política? Isso não pode ter um protagonismo, um novo ciclo de protagonismo do judiciário? Esse clima de polarização não pode levar a um terceiro turno, como o senhor disse, em 2014, ou seja, de novo o judiciário ser chamado para arbitrar diferenças políticas. E, mais uma vez, um novo ciclo de protagonismo do judiciário, isso não gera um desequilíbrio entre os poderes, que é um dos princípios democráticos? Eu respondo a sua pergunta com toda tranquilidade. Eu tenho certeza que todos os candidatos que hoje estão colocados para a disputa do primeiro turno têm clareza de que o respeito às regras do jogo faz parte da possibilidade de uma vitória em um eventual segundo turno. Ninguém vai se arriscar a desafiar a democracia no Brasil. Nós estamos atentos a defender a democracia no Brasil. Essa é a minha resposta. A última pergunta. Última pergunta agora da Júlia, do Estadão. Eu ia perguntar sobre a questão das fake news. Existem muitas pessoas sendo ameaçadas por conta de fake news, inclusive a candidata vice-presidente Manuela Dávila. O Supremo pode fazer algo em relação a isso, ou uma questão exclusiva do TSE? Enfim, o que o senhor acha que pode ser feito? Olha, em relação a essas questões, o judiciário, em primeiro lugar, só age se houver provocação. Ou seja, o judiciário não pode agir sem ter um pedido, sem ter uma atuação. E no que diz respeito à campanha eleitoral, é a justiça eleitoral que é a competente para arbitrar e resolver esses conflitos. E nessa qualidade, o Tribunal Supremo Eleitoral é que é o responsável por decidir a respeito destes problemas. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, entrevista coletiva do presidente em exercício, Dias Toffoli. Ele conversou com jornalistas sobre a medida provisória que reabre o prazo de migração do servidor público para o regime de previdência complementar. Dias Toffoli destacou a importância desta medida para desonerar o orçamento da União. Mais informações sobre este assunto você acompanha ao longo de nossa programação. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música